Tá muito murcho? Nossa, o que aconteceu? O negócio não quer sair. Lolinho, não é fácil a vida de um campeão, cara. Pra você ser um campeão, velho, você tem que merecer, mano. Por isso que poucos conseguem, porque não é fácil a vida de campeão. Olha isso aí, galera. Olha esse cara, nove anos. Pura fibra. Olha isso aí, galera. O cara se inspira desde cedo no frango columbo. Olha aí, ó. Desistir? Jamais. Quem tem um sonho pra lutar e quem acredita nele, vai tá lá pra acreditar. Olha aí, galera. Não é fácil a vida de um campeão, cara. Olha o Lolinho aí, ó. Treinão do Lolinho. Peitoral e costa. Olha o Lolinho, galera. Olha isso. Rapaz do céu. Deu uma pizza hoje pro bicho, ó. Erguei a cabeça pra lutar. Isso que é a vida de um campeão, galera, ó. Levanta a cabeça pra lutar. Piu. Piu. Bodybuild. Sonhador. Tá pegando? Tá pegando. Esquece o Lolinho, rapaz. Esse cara aí, galera, ó. Nunca vai sofrer na vida. Vai ter vida de campeão. Filma aí, Lolinho. Filma aí, que eu vou fazer uma aqui pros caras verem também. Igual o seu. Igual o seu aqui, ó. Vem, ó. O que você quer filmar, Lolinho? Aqui, man. Filma aí de costa aí. Igual o que você fez. Filma aí, Lolinho. De costa. Aqui, ó. De costa. Mais pra frente. Bem mais perto. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí, galera, ó, bodybuilder sonhador. Vamos lá ver lá, Lolinho. Filma aí pra mim. Filma aí. Filma aí. Ó, esse bagulho tá pegando, mano. Filma aí. Tá pegando, Lolinho? Aham. Sem tensão. Ó, fi, ó, cai. Ficou o dobro. Ficou o dobro de tamanho. Vai ficar escuro aí, só. Segue mais. Não, mas vai clarear aqui, ó. Que nem vai passar aqui. Não é, Luiz? Nossa, tá pegando, hein? Ficou o dobro. Tá sendo, né? Vai juntando, ó. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Sinaliza o vídeo aí. Então é isso aí, galera. Segundo vídeo aí, ó. Insano. Deixa o like aí, Fortaleza, do canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo, mano. Amanhã eu vou postar três vídeos, hein? Eu não ia gravar esse, mas já gravei. Ficou da hora. Ó, dá uma maçadinha, mano. Pra finalizar. Tchau.